Hoje de manhã, logo cedo a Fran me perguntou a seguinte coisa, o que que você acha que faz com que nós estejamos tomando tanto remédio para viver, principalmente remédios que controlam funções psíquicas? Aí eu achei que ela estava perguntando retoricamente, que ela iria me dar uma resposta, mas aí ela me pôs na parede, não, eu quero saber o que você realmente pensa sobre isso, é comigo mesmo, eu tenho que dar essa resposta? Não, sim, quero saber o que você pensa sobre isso, a gente conversa sobre isso, mas quero saber o que você mesmo pensa sobre isso, o que que eu penso sobre isso? O que que nós pensamos sobre isso? Nós, filósofos, nós temos refletido sobre isso realmente, ou nós temos procurado uma, simplesmente algumas fórmulas da literatura da psicanálise, ou então alguma sociologia barata? Eu sempre procuro trabalhar com a literatura da filosofia, envolvida com o meu próprio cotidiano, nós estamos mais cansados, nós estamos mais irritados, nós estamos mais sujeitos a dramas psicológicos do que a geração que passou, nós estamos mais atarefados, nós estamos mais atarefados, eu não creio que nós estejamos mais atarefados, mas eu lembro do meu avô, ele era rábula, ele trabalhava de uma forma inaudita, manhã, tarde, noite e madrugada, meu pai foi professor, diretor de escola, eu trabalhava muito mais do que eu trabalho, tanto meu avô como meu pai tiveram uma vida mais dura do que a minha, bem mais dura, sem dúvida, não é? eles viveram tensos, sim, eles viveram tensos, eles tiveram mais férias do que eu, sim, nesse caso sim, eles tiveram mais férias do que eu, e aí eu comecei a notar a diferença, eles tiveram mais férias do que eu, e aí entra o problema, eu posso ter uma vida um pouco mais leve, mas eu sou acessado a todo momento, não tenho aquela possibilidade de fazer o que eles faziam, que é sair de férias, parar, fugir do mundo, desligar o mundo, fechar a porta, ninguém mais tem, quer dizer, a nossa integração pela via da comunicação, e principalmente agora pela via da internet, que já tem 20 anos, portanto, já educou uma geração que agora está adulta, e já tem 20 anos da minha própria vida, portanto, me pegou dos 40 aos 60, que não é pouco, fez nós nos, fez nós nos colocarmos à disposição, ou seja, a um contínuo relacionamento, que não é um relacionamento de divertimento, é um relacionamento de trabalho, onde o divertimento permeia esse relacionamento, e de um modo que faz com que a gente não saia do relacionamento, uma boa parte das pessoas tem a diversão atrelada ao trabalho, porque elas estão trabalhando ali no celular, se comunicando, e com joguinhos ali no mesmo celular, de modo que elas estão de férias e ao mesmo tempo trabalhando, com um exercício psíquico muito mais intenso do que aqueles que tinham uma grande intensidade de trabalho e depois as férias, e também a possibilidade de fechar o balcão, tudo bem, o meu avô, que era advogado, era rábula, não fechava o balcão, mas o meu pai, que era diretor de escola, de certo modo fechava o balcão, tinha uma hora que a escola fechava, claro, função intelectual você leva para casa, trabalho intelectual você leva para casa, mas ainda assim havia uma divisão entre o que são as férias, o que é o final de semana e o que é o trabalho, nós perdemos essa divisão, ninguém fica mais desconectado, ninguém mais fica inacessível, mas eu ainda acho que essa resposta é uma resposta ainda fenomênica, quer dizer, é o que nos aparece, há algo mais de fundo aí, há realmente uma mudança de padrão que vem antes da internet, que vem com a modernidade, que é a ideia de que, diferentemente dos antigos e dos medievais, nós não somos uma sociedade da herança, ou seja, de receber uma tradição, nós somos uma sociedade da experimentação, ou seja, de desconsiderar a tradição e querer cada um de nós experimentar o novo e cada vez mais intensamente. Eu tenho no Petra Sottertike uma referência sobre isso, aqui nesse livro, ensaio sobre a intoxicação voluntária, que é de 99, o Carlos Oliveira, ele faz uma bateria de questões para o Petra Sottertike, e nessa tradução que eu tenho aqui, que é uma tradução de Portugal, o Petra Sottertike diz a seguinte coisa, como eu disse, é o elemento experimental agindo ao mesmo tempo que a vontade de aumento, o fato do indivíduo moderno, nas tentativas que exerce sobre si próprio, tomar a liberdade de se testar até aos limites da autodestruição. Esse é o homem moderno, ele se testa, ele se experimenta, ele precisa se testar até o limite da autodestruição. Isso justifica o fato de nós intensificarmos a nossa vida, de nós não queremos resolver problemas ou nos envolver com qualquer atividade que nos chame àquilo que o passado nos deu. Pegar um livro e dizer, bom, aqui está escrito isso, então eu vou seguir, ou ouvir os mais velhos, ou usufruir de uma visão já acabada, não. Tudo nós temos que fazer por nós mesmos numa terrível maratona de auto-intensificação. Romper barreiras cotidianamente. Se vocês pegam outro autor, que é o Byung-Chul Han, agora não está aqui comigo, o Byung-Chul Han é um filósofo germano-coreano, ele diz que nós somos incentivados a uma auto-realização. Mas essa auto-realização não é realização, ela é na verdade um auto-cansaço, uma auto-exploração. Ele traz para o campo da exploração e da crítica de esquerda, aquilo que o Petrus Luttertack, numa posição menos política e mais social, diz que é a nossa auto-intensificação. Nós somos, de certo modo, nós estamos envolvidos, de certo modo, para, de um modo bom e de um modo mal, com aquilo que o próprio Petrus Luttertack fala que acabou sendo resumido naquela frase do Sartre, que nós não temos que fazer outra coisa, se não nos perguntarmos o que é que é feito de nós, para fazermos juntos. Esta ideia da auto-realização, que é, no fundo, auto-exploração, ou, na linguagem do Petrus Luttertack, auto-intensificação, pode nos levar, sim, pode nos levar, sim, a perder aquela ideia da auto-conservação em prol de um auto-extermínio, e ir até as últimas consequências. As drogas estão envolvidas com isso, os esportes radicais estão envolvidos com isso, a ideia de trabalhar uma hora a mais para ganhar mais, estão envolvidos com isso, a ideia de que você pode ser acessado de qualquer lugar e passar 24 horas trabalhando, estão envolvidos com isso, a ideia de que você pode perder direitos trabalhistas para poder se realizar, ganhando um pouco mais, estão envolvidos com isso, a ideia de que você precisa perder direitos trabalhistas para segurar o emprego, e com isso você vai dar um salto, que estão envolvidos com isso. Ah, entendeu? Entenderam onde vai? Quer dizer, você vai de uma situação psíquica, de auto-estenuação, em prol da auto-realização, para uma situação na qual você cai no mundo do bolsonarismo atual. Qual o mundo do bolsonarismo atual? É a volta da conversa do Collor, a volta do neoliberalismo, a volta da ideia de que você sozinho, se tiver um emprego, mesmo sem direitos trabalhistas, você vai se auto-realizar, você vai chegar lá. Lá onde? No caixão, meu filho. No caixão. Ou seja, eu preciso todos os dias de uma nova endorfina. Dado que o útero é um lugar endorfinado, quando eu saio, eu quero sempre voltar para lá, para, de novo, ter essa sensação boa do útero, do vencer, do vencer e do vencer. Casagrande tem uma frase, o Casagrande, jogador de futebol, tem uma experiência interessante com drogas, ele vive esse drama, e ele diz isso, ele diz isso, o problema é que, quando eu marcava um gol, eu tinha uma sensação de euforia enorme, e eu parei de jogar, e eu queria ter aquela sensação de euforia, porque ela me viciou, e aí eu precisei recorrer às drogas, e não pude parar, porque fiquei dependente químico. Nós somos dependentes químicos do trabalho, nós somos dependentes químicos da acessibilidade, porque nós precisamos estar no trabalho, envolvidos com as pessoas do trabalho, o dia todo, 24 horas por dia, para nós nos realizarmos, para nós nos auto-intensificarmos, o PetroJetar que diz, somos seres experimentadores, agora principalmente, então é preciso novas drogas, é preciso afastar o tédio, tudo nos dá tédio, tudo nos dá tédio, precisamos de novos games, novos games, novos entretenimentos, até mesmo o sexo, é alguma coisa que não nos atrai mais, nós precisamos nos bombar, para obter maior prazer com ele, há pessoas que não conseguem fazer sexo, sem alguma droga junto, ou uma droga do tipo do Viagra, ou cocaína, ou qualquer outra coisa, o próprio sexo, já não traz mais aquela euforia, que deveria vir, então esta auto-intensificação, que é uma promessa, uma promessa do individualismo, seja um indivíduo e se auto-realize, se transforma no, seja um trabalhador, e se coloque na sociedade, seja um, ah sim, e vem junto com a ideologia do, empreendedorismo, seja um empreendedor, toda essa parafernália, que faz com que a gente tenha a sensação, de que voltamos para o lugar tranquilo do útero, endorfinados, mas de endorfina, não tem nada, tem apenas o que? Uma pseudo-endorfina, com doses, cada vez mais cavalares, a partir de elementos externos, que não tem nada a ver, com o nosso velho e bom útero, se nós pudermos pensar nisso, e pensar o quanto, o quanto isto está, no programa político, dos países que adotam o neoliberalismo, nós começaremos a entender, esta vinculação psíquica, do drogar-se, com a vinculação da política, do auto-esforçar-se, e aí meu amigo, aí a conversa de estarmos, com o Bolsonaro na presidência, não é a conversa só, do fascismo, que pede a vida dura, a vida pesada, é uma outra conversa, é a do neoliberalismo, que diz que a vida não vai ser pesada, que esse nosso esforço, essa nossa auto-intensificação, é a nossa auto-realização, e que nós temos que abrir mão, de tranquilidades, se queremos vencer, perder os direitos trabalhistas, em prol de um emprego, que vai nos dar a realização, pessoal, minorias choram, ah, minorias são choronas, elas não são fortes, não são individualistas, não são nem indivíduos, esses homens das minorias, fazem mimimi, abandonemos o projeto social-democrata, que nos torna frouxos, e vamos ser viris, competidores, auto-empreendedores, o Byung-Chul Han diria, auto-exploradores, Petro Slotterak diria, auto-experimentadores, que estão à beira de um suicídio coletivo, não somos mais deprimidos, somos histéricos, pense nisso, 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 Obrigado.